E agora uma denúncia grave, uma mulher em trabalho de parto que ficou por aproximadamente 5 horas à espera de atendimento médico na maternidade Marli Sarney aqui em São Luís. Segundo o marido dela que gravou tudo por celular, na maternidade não tinham médicos ou enfermeiros de plantão, somente técnicos de enfermagem que não são habilitados para realizar esse procedimento. E o pior, não tinha leito para receber a paciente. Veja na reportagem de Raíssa Alves. Essa daqui é a precariedade do nosso sistema de saúde aqui no Marli Sarney, na esposa desde 6 horas da manhã, passando mal aqui e não temos um atendimento. Nas imagens feitas com o celular, as mulheres grávidas em trabalho de parto aparecem sentadas nessas cadeiras aguardando atendimento. Uma delas passa a mão na barriga na tentativa de amenizar as dores. É a esposa de Rafael, que chegou às 6 horas da manhã desta segunda-feira à maternidade Marli Sarney, unidade de referência em São Luís. Ela está prestes a ter o bebê ali mesmo, sem nenhuma assistência médica. Foi confirmado o trabalho de parto e ela me disse que era para me levar, a doutora me falou que era para levar para outra unidade. Pedi para ela fazer isso por escrito, ela falou que faria, eu tinha uma equipe de reportagem esperando do lado de fora para fazer a denúncia. Ela falou que ela não iria mais sair do hospital, que se ela tivesse que fazer o parto, seria em cima de uma máquina para todos os atendimentos. Trago minha esposa para o hospital de referência, esperando um bom atendimento e a gente passa, eu enfermeiro, e a gente passa por uma vergonha dessa, por um sofrimento desse desde as 6 horas da manhã, porque isso é um sofrimento. Rafael é enfermeiro e sabe da situação da esposa. Além das dores, ela também tem pressão alta. Eles foram informados que não havia leitos disponíveis e que seria preciso fazer a transferência da paciente. Mas a informação que chegou logo em seguida é que as outras unidades também não têm vagas. A solução encontrada pela maternidade, segundo Rafael, foi improvisar um leito. Foi criado um leito para ela, para a Mayra Sueli, lá no atendimento médico e parou o atendimento por enquanto, para fazer esse parto dela. Essa não é a primeira vez que a maternidade é alvo de denúncias. Em julho deste ano, uma paciente afirmou ter adquirido uma infecção hospitalar depois da realização de um parto. A situação foi tão grave que ela precisou fazer uma cirurgia para a retirada do útero, consequência da infecção. A família da jovem deve processar o hospital por negligência. Na porta da maternidade também encontramos Jackson Well. A esposa dele está sentindo fortes dores. Chegou cedo e também não foi atendida. A gente está aguardando aí, desesperado, aguardando ser atendido. A gente está contando com a sorte, estamos a Deus dará, né? Para Rafael, que aguarda a chegada do primeiro filho, só ficaram os sentimentos de apreensão e revolta. Me deixa aflito, em pânico, por saber que eu trouxe ela para uma unidade de referência e temos que criar leito, coisas que não esperava, senão nem trazia para cá. Em nota, a direção da maternidade, Marli Sarney, garante que não existe falta de médicos e enfermeiros e que a superlotação existe diariamente, em consequência da falta de novos leitos na capital. Não é novidade, né? Nós continuaremos acompanhando este caso e você vai ter mais notícias sobre essa situação em nossos telejornais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.